Olá, queridos irmãos e irmãs! A situação é a seguinte, um homem trai a sua esposa, homem crente, servo de Deus. O que ele deve fazer? Bíblicamente, ele deve somente falar com Deus e pedir perdão pelos seus pecados? Ou ele deve também falar com a esposa e fazer uma reparação dessa questão, mesmo sabendo que o seu casamento poderá acabar? Eu sou o presbítero André Sanches, do blog EsbossandoIdeias.com, e hoje nós vamos na Bíblia e vamos refletir a respeito do assunto. Como deve agir a pessoa que traiu, que cometeu um adultério? Vamos então à minha louça de explicações, que nós vamos aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte. Mês passado, uma colega minha de trabalho, que sempre dava em mim, acabou conseguindo me conquistar. Saímos e fomos até um motel e consumamos o ato. Logo que saí daquele lugar, meu coração pesou, me entristeci demais, pois sou um servo de Deus. E não acreditei que fiz aquilo com meu Deus e com minha esposa. Cheguei em casa, pedi perdão ao Senhor, mas todos os dias algo fica martelando em minha mente. Não sei se devo confessar isso para minha esposa. Fico com medo, pois isso seria devastador para o nosso relacionamento. Mas ao mesmo tempo, esse fantasma do meu pecado me assombra todos os dias. O que devo fazer? Muito obrigado, querido irmão, por dividir com a gente essa dúvida complexa, esse problema bastante terrível que aconteceu em sua vida. E você que tem perguntas difíceis também e complexas, pode deixar aqui nos nossos comentários desse vídeo e ela pode virar um vídeo resposta aqui no nosso canal. Aproveite esse espaço para você crescer no conhecimento do Senhor. E desde já, peço a você, deixe o seu joinha, o seu curtir. Você sabia que o seu curtir mostra para o YouTube que o nosso vídeo é de qualidade? E ele entrega então para mais pessoas aprenderem da palavra de Deus? Então nos ajude e nos apoie, deixando o seu curtir, o seu joinha. Texto na tela, o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, explica exatamente o que aconteceu com esse rapaz que nos mandou aqui essa pergunta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, os desejos maus, malignos. Quando essa o atrai, atração e depois, sedução. Então a cobiça, depois de haver concebido, ele usa a ideia aqui da gravidez, ela dá à luz o que? O pecado. O pecado nasce e o pecado, uma vez então, tendo nascido, consumado, ele gera a morte. Ou seja, destruição em nossas vidas. Então eu quero, a partir desse texto, pensar o seguinte. Se confessar somente para Deus um adultério está resolvido o problema, eu preciso que você fique até o final desse estudo, porque eu vou fazer ponderações importantes em primeiro lugar, e depois eu vou dar algumas razões bíblicas para a resposta que eu vou conduzir nesse estudo. Então é importante que você veja tudo para que você compreenda bem, antes de fazer algum comentário, criticando ou mesmo apoiando. Combinado? Então vamos falar primeiramente aqui sobre arrependimento e reparação. Dois princípios bíblicos que são muito importantes para a gente compreender. E é nesse momento que eu peço a você que se inscreva no canal. Temos trazido aqui para vocês estudos bíblicos segunda, sexta, às 15 horas. Então se você ainda não está inscrito, e olha só, dá uma olhadinha aí, o YouTube está tirando a inscrição de muitas pessoas. Muitas pessoas têm dito que não têm recebido as notificações. Então confere aí se você está inscrito, se ainda não estiver, faça sua inscrição agora no nome de Jesus. Olha só. O arrependimento é aquilo que nos faz compreender humildemente que nós pecamos, que transgredimos a vontade de Deus de alguma forma. necessariamente o arrependimento faz o quê? Ele nos conduz, nos leva até a presença de Deus, até a busca do perdão do Senhor e a busca também de uma restauração de vida. O adultério é um pecado gravíssimo dentro da palavra de Deus, porém nós podemos ver que, em primeiro lugar, ele pode sim ser perdoado, ok? É o que nos ensina 1 João 9. Observe bem o texto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O único pecado que a Bíblia diz que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E tem vídeo aqui no canal a respeito disso. Pesquise ali na barra de pesquisa, blasfêmia contra o Espírito Santo, presbítero André ou esboçando ideias que você acha o nosso vídeo. Vou deixar aqui também na descrição, se você quiser assistir depois. Olha só. Então, o segundo passo depois do arrependimento, tão importante quanto o primeiro, é a compensação, que nós podemos chamar também de reparação. A reparação dos nossos erros perante pessoas que nós prejudicamos. Então, qual é o princípio bíblico aqui? Se nós tivéssemos roubado, deveríamos ir até a vítima para compensar o erro de alguma forma. Não é verdade? É isso que a Bíblia nos ensina. Se tivéssemos mentido, deveria pedir perdão a quem nós prejudicamos. Esse é um princípio. Dentro do possível, dentro de estar diante de nós essa possibilidade, temos que fazer a reparação. Se tivéssemos, por exemplo, ofendido alguém, deveríamos ir também até essa pessoa e reparar, pedir perdão. Com uma traição, não é diferente. A traição envolve necessariamente uma parte que foi muito, mas muito prejudicada, que é o cônjuge. No caso aqui, desse irmão que colocou a pergunta, a esposa dele foi tremendamente prejudicada nesse sentido. Se tivesse ofendido, faria a reparação. Se fez a traição, tem que reparar também. Observe bem. O verdadeiro arrependimento, no caso do adultério, ele passa por dois pontos, a confissão do erro à esposa e também, a reparação e a confissão a Deus. A confissão a Deus, vamos dizer, é o ponto mais simples de ser realizado. Agora, a confissão do erro para a esposa é o ponto mais complexo dessa questão. Mas, deverá mostrar o verdadeiro arrependimento falando, sim, com a esposa. E eu vou mostrar daqui a pouco os motivos por isso. isso pode ser feito de uma forma direta ou, se existe, por exemplo, um certo temor dessa conversa, pode pedir a ajuda de um pastor ou alguém para mediar essa conversa. Mas ela vai precisar acontecer. Mas, presbítero, não é muito drástico isso? Por que confessar a traição é importante? E eu vou mostrar agora alguns motivos bíblicos. Preste bem atenção porque são coisas profundas e que a gente precisa levar em consideração num caso desse. Antes de te explicar, recadinho rápido. Primeiro comentário fixado aqui desse vídeo tem dois links. Um é do nosso curso Conheça a sua Bíblia de capa a capa onde nós estudamos a Bíblia inteirinha. Eu vou te dar aulas em vídeo de toda a Bíblia, começando de Gênesis 1. E o outro é o nosso curso de Apocalipse. Você que quer aprender Apocalipse, pode aprender. Eu expliquei nesse curso versículo por versículo e tiro todas as dúvidas por WhatsApp. Primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Você vai encontrar os dois links. Entra lá, dá uma olhadinha. Se faz sentido para você, vem estudar comigo a palavra de Deus. Olha só. Primeiro princípio por que confessar. Quem foi traído merece saber disso. Aqui nós temos o princípio ensinado por Jesus em Mateus 7, 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. O que esse verso quer nos ensinar? Que justamente a gente deve fazer para as pessoas aquilo que a gente quer que as pessoas façam por nós. Então veja, ninguém quer ser traído e ninguém quer ser privado da verdade em caso de uma traição. Pense bem, você que é casado ou se você for casado algum dia e for traído, vai querer ser um último a saber ou vai querer que isso fique escondido diante de você e você vivendo com uma pessoa que te traiu? Esse princípio então nos ensina que é muito importante que a gente de fato converse a respeito desse tema e deixe tudo claro. O fantasma desse adultério não confessado sempre vai ser uma pedra no sapato dentro dessa relação. Esse é um outro motivo. Veja, esse irmão que deixou a pergunta já faz mais de mês e esse fantasma não deixa o seu coração e não vai deixar porque o problema não está resolvido, solucionado. Então isso vai ser um grande fantasma e vai acabar mais cedo ou mais tarde destruindo essa relação de qualquer forma. A pessoa com quem traiu a esposa pode a qualquer momento aparecer na vida desse casal e causar um estrago ainda maior revelando toda a verdade que não foi confessada. O Senhor Jesus disse que aquilo que foi feito escondido será colocado em plena luz. O que isso significa? Que os nossos pecados vão acabar aparecendo se a gente não resolvê-los. Então é importante pensar nisso. Uma outra razão a verdade é sempre o melhor caminho e o verdadeiro amor que a Bíblia coloca pra gente como o verdadeiro amor não se alegra com a injustiça e nem com a mentira. 1 Coríntios 13,6 diz o seguinte Não se alegra com a injustiça mas regozija-se com o que? Com a verdade. E uma traição é uma injustiça com a pessoa que foi traída. Não tem desculpa no sentido de não dá pra ficar se explicando. A pessoa foi seduzida e pecou. Foi uma injustiça contra o cônjuge. Isso é importante a gente entender. Não dá pra passar panos quentes. Dá pra se arrepender? Sim, mas não podemos minimizar um ato como esse. O verdadeiro arrependimento nos leva à reparação dos erros cometidos. A falta de disposição para fazer reparação dos erros pode indicar apenas o que? Um remorso e não um arrependimento verdadeiro. O que é o remorso? É apenas uma culpa. Principalmente muitas vezes por causa do medo das consequências e não um arrependimento sincero capaz de ir até o final pra resolver aquela situação. Tá, dito tudo isso, mas se eu confessar pra minha esposa ela vai me largar. Não é melhor ela não saber e a gente ficar tudo bem no casamento? Veja bem, não está tudo bem. Houve uma cisão, um rompimento, uma ferida que precisa ser tratada. Não está tudo bem. E eu quero falar um pouquinho pra gente fechar de consequências. Olha só, uma das coisas que faz com que muitos fiquem em silêncio com o cônjuge sobre uma traição ocorrida são as consequências que o ato de confessar pode trazer. Quanto a isso é importante saber que o pecado sempre trará consequências. Não existe consequência zero num ato como esse. Seja um pecado que foi confessado ou não, seja no momento ou mais tarde. Não há como fugir de alguma ou algumas consequências. É importante saber disso. Por isso, é sempre melhor escolher o caminho da verdade e buscar uma reconciliação e reparação o quanto antes. Mas é importante se preparar, pois o cônjuge se sentirá traído, machucado, sem confiança. E isso é totalmente normal e é o esperado. Poderá, inclusive, querer o divórcio, pois a própria Bíblia aprova e autoriza que haja divórcio em caso de traição. Essas são consequências possíveis, infelizmente. Mas também poderá haver perdão e misericórdia. Não tem como saber a reação. A conversa precisará existir para que tudo fique esclarecido e o casal tome as decisões sobre como fica a vida deles dali para frente. É importante entender que aquele que traiu infelizmente quebrou ali uma taça de cristal e não tem como essa taça de cristal agora ficar exatamente como era antes. Mas é importante observar, feche todas as portas para um possível novo adultério porque depois que fez uma vez para fazer de novo é muito mais fácil. Tenha clareza sobre como caiu nisso e não permita mais essa brecha principalmente pensando que de repente o cônjuge irá perdoar e você não pode de novo fazer aquilo que é errado. Dessa forma eu vou concluir dizendo que o remédio para determinadas doenças principalmente a doença do pecado é amargoso mas ele precisa ser tomado. O adultério é um desses pecados terríveis que mexe com uma área muito importante na vida do ser humano a área do relacionamento. A reparação é dolorida o remédio é muito amargo mas apenas tomando esse remédio poderá haver uma restauração mais plena do casal e de cada um dos envolvidos. Toda essa dificuldade causada pelo adultério deve servir para que cada cônjuge pense muito bem quando for tentado nessa área e possa perceber o quanto é amargo e terrível desobedecer a Deus então dizer não ao pecado sempre será o melhor caminho. e você que me assistiu até aqui e é casado e é casada vendo todo esse drama toda essa dor deve pensar assim como eu que sou casado também em de forma alguma entrar no caminho da traição é um caminho destrutivo terrível que vai trazer uma dor inimaginável ao coração também daquele que traiu mas também principalmente daquele que foi traído. Bom fico por aqui espero que você tenha gostado desse tema pode deixar o seu comentário a respeito da sua opinião fique à vontade e desde já peço a você também primeiro comentário fixado aqui tem o link do nosso curso conheça a sua bíblia e apocalipse versículo por versículo se você quer ajudar o nosso trabalho quer estudar junto comigo quer falar comigo pessoalmente tirar suas dúvidas pode entrar em um dos nossos cursos e vai ser bênção espero então em mais um vídeo até o próximo estudo fica com Jesus o próximo estudo Obrigado.